Você se não pode estar aqui pra morrer. Ei, você! Solta-me aí agora! Olha só, acho que essa daí é a garotinha filha do Mr. Satan. Eu soube que você é uma garotinha muito forte, mas eu não quero falar com a filha dele, porque eu vim até aqui para matar o Mr. Satan. Eu tenho muitas pessoas na você que ficam sem pedido no que querem vencer o meu pai. Só quando meu pai está muito ocupado e tenta lhe dizer que não é uma garota de tantos outros probleminhas. Muito bem. Não pense você que eu vou dar uma olhada. Menina! Você pode me cantar? Parece que você é mais forte que o meu amiguinho. Eu te mato! Menina! Não! 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 Não!